Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é Essa pessoa pensou em mim hoje e como pensou? Vamos descobrir pessoal Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão a todo mundo que faz do nosso canal esse grande sucesso pessoal Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que tem deixado os likes Todo mundo que tem contribuído compartilhando os vídeos Você quando compartilha o vídeo, você acaba ajudando pessoas também que estão aí Querendo ter uma luz, querendo ter uma mensagem Por isso é gratificante e é importante que você realmente contribua com o próximo Quero lembrar todos vocês também De uma promoção que vocês mesmos pediram Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta É simples, é objetivo E temos também a consulta completa Para maiores detalhes é só chamar no WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e fazemos feitiços Em especialidade na área amorosa, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Os três montinhos estão feitos aqui Montinho 1, a pedrinha branca Montinho 2, a pedrinha marrom Montinho 3, a pedrinha azul Você vai fazer a escolha com o montinho que você mais se identificar, tá? Coloque a sua energia aqui no montinho Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso Se você por algum motivo não conseguiu fazer a sua escolha Precisa de mais tempo? Dê uma pausa no vídeo E depois retorne para você realmente poder escutar a sua tiragem Para quem escolheu a opção número 1 A pedrinha branca, pessoal Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Para quem escolheu a opção número 1 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa pensou em você com muita atração Essa pessoa é uma pessoa que entende que você atrai ela Que você realmente tem algo a mais Você realmente não sai da mente dessa pessoa E ela pensa em você com energia de atração, tá? Essa pessoa realmente pensa sim em você Olha que gostoso, pessoal Quando o universo quer falar, quer trazer o recado Não tem como, gente É só saber ouvir que a gente realmente consegue adaptar a nossa realidade Então essa pessoa aqui do Montinho 1 Já pensou em você no dia de hoje com atração Vamos dar continuidade para saber o que mais, né? Canal Enigma do Oriente Gente, eu vejo que essa pessoa pensou em você com atração Por quê? Porque essa pessoa tem você como um sonho, tá? Essa pessoa entende que você é o sonho para ela Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer ter uma satisfação amorosa com você Você representa muito para ela Essa pessoa tem muito amor por você Essa pessoa é uma pessoa que quer ter uma satisfação sexual com você Você está muito na mente dessa pessoa, tá? Você realmente provoca muito essa pessoa Com isso, essa pessoa entende que vai ter possibilidade ainda De ter você ao lado dela Essa pessoa acredita muito nos seus sentimentos Não vai desistir de você, tá? É uma pessoa que vai persistir em ter você na vida dela Essa pessoa entende que é um momento favorável Para voltar para os seus caminhos Ou para iniciar alguma coisa com você Eu vejo que essa pessoa está com um desejo muito grande De conseguir o objetivo dela Ou seja, o objetivo dela é você Por isso que ela pensa tanto em você Eu vejo que logo ela vai te trazer algum tipo de notícias Vai te mandar mensagem Movida por esse desejo Para muitas pessoas a mensagem vai ser rápida Não vai demorar, tá? Essa pessoa vai agir até com imaturidade, tá? Ela vai se movimentar sim Vai te enviar notícias, como eu falei Notícias inesperadas Você vai ter uma surpresa Do nada Essa pessoa Vai te mandar uma mensagem Tu vai estranhar Que essa pessoa realmente está parada E do nada ela vai tomar um tipo de atitude E eu vejo ela buscando possibilidade Para poder equilibrar essa situação de vocês E o desejo dela é vir para a sua vida Para fazer as coisas totalmente diferentes Ela vai querer uma segunda chance E vai se permitir a mudança Ela vai aceitar algumas mudanças que você pediu para ela Por quê? Porque tem muito apego a você Não consegue te esquecer Essa pessoa quer um recomeço com você Para quem já teve alguma coisa Ela entende que o momento é o momento de ter colheitas E eu vejo ela trabalhando, se dedicando Para poder voltar para a sua vida De uma forma que você realmente valorize ela De uma forma melhor Onde ela possa demonstrar para você Que ela está mudada E vejo que ela vai fazer tudo isso Por quê? Percebeu Que tem um sentimento poderoso por você E essa pessoa vai te propor Algum tipo de relacionamento sério Tá, gente? Para a maioria das pessoas Que escolheram a opção número 1 Essa pessoa volta para a sua vida E te propondo alguma coisa mais séria Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos magias e feitiços Em especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar a consulta Tá bom? Gente, a tiragem Você tem que adaptar a sua realidade São muitas pessoas Por isso que eu falo A importância de você fazer Uma consulta particular Tá bom? Opção 2 A pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Como ela pensou? Bom Condependência A pessoa pensou em você Essa pessoa está viciada a você É uma pessoa que está Condependente a você Essa pessoa É uma pessoa Que ela tem você Como primordial na vida dela A pessoa Ela tem um sentimento por você Muito poderoso E é como se ela dependesse de você Para várias coisas na vida dela Entendeu? Ela entende que você já é metade dela Ela faz parte da vida dela Ela está pensando em você assim Dessa maneira Entendeu? Vamos dar Prosseguimento Para quem escolheu a opção número 2 É uma pessoa Que pensa demais em você, gente Pensa demais Sabe que tem que tomar uma decisão aqui Bom, vamos ver aqui A opção número 2 Essa pessoa está Condependente de você É como se ela precisasse De você Para alguma coisa Que ela não conseguisse Andar com os próprios pés E dependesse de você Para trilhar esse novo caminho Ou para continuar esse caminho É uma pessoa Que no momento Eu vejo que ela está Com uma energia De falta de clareza É uma pessoa Que está realmente Muito parada Está tudo muito parado Na vida dela Eu vejo que essa pessoa É uma pessoa que É... Ela precisa esquecer o passado Para poder seguir a vida dela Tá? Não é o passado com você Se você já teve uma coisa Com essa pessoa É um outro passado Que ela tem que esquecer Para ela poder iniciar Um novo ciclo De transformações Porque eu vejo Que essa pessoa Pensa realmente Em ter um novo ciclo Com você Uma nova oportunidade Para que ela possa fazer Tudo de uma forma Diferente Eu vejo que essa pessoa Vai renascer ao seu lado Eu vejo o renascimento Do amor Para quem já teve Alguma coisa com essa pessoa Eu vejo que a pessoa Vai tentar renovar Tudo entre vocês Por quê? Porque essa pessoa Tem muito desejo Por você A pessoa quer conquistar Tudo ao seu lado Quer ter uma vida Com você Quer tomar uma iniciativa Para poder fazer Tudo diferente Ela está com muita coragem De vir até você Para poder falar isso Eu vejo essa pessoa Aqui, gente Querendo Para ontem Mudar tudo Na vida dela É uma energia De renovação total Eu vejo a energia De sucesso aqui Uma rápida evolução Dessa situação De vocês aí Para quem está separado Aqui vai ter Uma notícia positiva Uma evolução Dessa situação aí Para quem está separado Vocês vão voltar E não demora Tá? Depois eu vou falar Só para quem nunca Terminado com essa pessoa Ok? Essa pessoa tem saudade De você Você representa muito Para essa pessoa aqui Tá? A pessoa está cheia De esperança De ter um recomeço Com você Para algumas pessoas Se tratam de um triângulo amoroso É onde você Botou essa pessoa No lugar dela E ela tem que tomar Uma decisão Para vocês poderem seguir E ela vai fazer isso Porque existe amor aqui E ela quer trazer Uma estrutura De uma estabilidade Para você Para quem é triângulo Para quem não é triângulo Essa pessoa tem saudade De você Deseja retornar Para a sua vida Para comemorar Para celebrar o amor Porque ela te ama E vai sim Vai sim Fazer as coisas diferentes Querendo um novo início Com você Com novas oportunidades Na vida de vocês Porque você apresenta O desejo realizado Dessa pessoa E por isso Ela quer te propor Um relacionamento sério Para você Que é solteiro Ou solteira Essa pessoa Que você gosta Ou está interessado Essa pessoa está parada Por quê? Porque ela teve Um término na vida dela Que mexeu muito Com a mente dela Só que vejo Ela realmente Já querendo Um outro relacionamento Porque conheceu você E essa amizade Está realmente Indo para um caminho melhor Essa pessoa já tem Um certo desejo em você Não fala Mas tem um desejo Vejo que vai evoluir rápido Para um relacionamento Porque ela tem esperança Realmente De vivenciar A vida amorosa De uma forma melhor Porque essa pessoa Entende Que ela tem Que ser feliz No amor No momento Ela tem um pouco De dúvida Se te dá A oportunidade Ou não Mas essa amizade Vai virar amor E essa pessoa Sim Vai se dar Uma oportunidade Para ela mesma Para trazer Uma mudança Na vida dela E aí vocês Podem realmente Ter um relacionamento Mais sério Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Esse É o panorama Tá bom Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 21997037548 21997037548 Fazemos Desfazemos Trabalhos Feitiços Especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar uma consulta Ok? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Coloque o seu comentário Fazemos Fazemos Qualquer trabalho Especialidade Na área amorosa Lembrando a vocês Tá? Deixe o seu comentário Contribui com o nosso canal Vou lembrando a vocês Agora da opção Número 3 Aqui Para quem escolheu A opção número 3 A pedrinha azul Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Como pensou? Bom A situação Exige que você tenha fé Essa pessoa Pensou em você Com fé Pensou em você Com sabedoria Pensou em você Desejando ter êxito Com fé Com fé Gente Essa pessoa está com fé Vamos ver Qual é a fé Que essa pessoa tem Relacionada a você Vamos ver Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like Se inscreva no canal Venha Para o canal Da coruja Enigma do Oriente Para você Que escolheu a opção 3 Essa pessoa Pensou em você Com fé Ela entende Que essa situação De vocês Precisam ter fé Para que ela possa Realmente se resolver Eu vejo que essa pessoa Aqui É uma pessoa Que ela já está Planejando Ter mais compreensão Das coisas Mudar de ideia Para que ela possa Para que ela possa Realmente Vim até você Te procurar Se comunicar Para poder Sentar com você Para poder Conversar Uma coisa mais franca Essa pessoa Já está te vigiando Ela vai te procurar Ela vai te mandar Mensagens Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa Ela não consegue mais E ficar em conflito Como ela está Por quê? Essa pessoa descobriu Realmente hoje Ela sabe Que tem um sentimento Por você Por isso Ela vai agir Com sabedoria Para realmente Tirar todos os traumas Tirar todas as barreiras Que houve entre vocês Essa pessoa Tem um sentimento Verdadeiro Por você E ela pensou Em você Com amor Tá? Uma pessoa Que sabe Que você Representa para ela Triunfos Vitórias É uma pessoa Que ela vai Trazer uma notícia Favorável Para você Ela pensa em você Com amor Ela pensa em você Querendo sentar Conversar Resolver as coisas Ela pensa Em você De uma forma Muito amorosa E vejo Que ela vai se dedicar Para ter esse sucesso Com você Eu vejo essa pessoa Querendo florescer Na sua vida Querendo trazer Uma transformação Tá? Essa pessoa Ela vai realmente Tentar Vim para a sua vida De uma forma Mais honesta De uma forma Melhor Essa pessoa Ela vai trazer Uma notícia Para você Que vai trazer Uma mudança Inesperada Nessa relação Aí Para quem está Separado Vai ter Um reviravolta Muito favorável Essa pessoa Vai te encantar Novamente Vejo que vocês Vão realmente Sentar E conversar E chegar A um objetivo Em comum Tá? Essa pessoa Movida Por essa Por esse amor Que ela tem Por você Ela vai vir Te oferecer Uma estabilidade Tá? Ela não perdeu O fogo Nem a paixão Por você Para muitos Aqui haverá Uma reconciliação Porque essa pessoa Tem amor por você E longe de você Ela se sente Totalmente arrependida Ou arrependido Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Esse ser humano Que você gosta Vem planejando Realmente Sentar com você Conversar Ela já pensa Em te dar Uma oportunidade Para vocês Terem alguma coisa Por quê? Essa pessoa Entende que ela Está no caminho Certo Que você vai Trazer felicidade Para a vida Dela Veja que essa Pessoa aqui Vai se dedicar Para poder Mostrar para você Que você pode Contar com ela Para vivenciar A vida Para vocês Terem alguma coisa A mais E para você Realmente Contar com ela E sair dessa tristeza Que você tanto está Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Feitiços Trabalhos Em especialidade Na área amorosa Lembrando a vocês Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco pessoas Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo whatsapp Fazemos Desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Gratidão